Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Falta de respeito aqui, essa bosta aí. Isso, vai, mete multa aí. Vai. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome mesmo? Jade. Melhorou, né? Melhorou. Você tomou banho, né? Tomei. Fui lá no camarim, tomei um banho. Aí você passou o Giacomo. Giacomo, é Giacomo, é Giacomo. É Giacomo? É, é. Gostoso, né? É esse mesmo? É? Gostoso, né? Vou comprar pro meu marido. O que que é? Vou comprar pro meu marido. Ah, tá bom. Já, já a gente, a gente conversa aqui. Puta, peraí que tá com uma confusão aqui. É. Seu nome, seu nome, irmão? Puta que pariu, peraí, alguém entende alienígena aqui só? Ô, vem cá, vem ajudar aqui. Vem ajudar porque o pessoal não vai enxergar lá no fundo. Vem aqui, levanta aqui. Levanta, vem cá em cima. Vem aqui. Vem vocês dois aqui. Vem os dois aqui. Vem os dois porque senão o pessoal não enxerga. Fica um de cada lado. Vem aqui, ó. Pede pro alienígena, que ele tá meio bravo aqui. Pede pra ele levantar, mas tem que falar na língua dele. Ele tá meio bravo. Pergunta pra ele quantas naves ele veio. Quantas? Milhares. Milhares? Milhares. Milhares de naves. Pergunta aqui, onde ele estacionou essas naves? Perto, ali, da Paulo Facine. Perto da... Onde que é a Paulo Facine, eu não conheço muito. Mas eu acho que lá é proibido estacionar. Lá em São Paulo é CET. Aqui é CET também, o arrondinho, né? Fala que vai ser multado. Fala pra ele. Rar, 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 rar. Ah, ele falou que não tinha como, mano. Foda-se. Ele é hostil e... Foda-se, ele vai estacionar lá. Vai destruir, tá? Vai destruir. Pede pra ele sentar, então, agora. Só pra... Rar, 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 rar. Caralho, vocês falam bem. Você fez intercâmbio aonde? É, na Estácio. Na Estácio. Não, eu parei de rir, pera. Eu falei... Aqui, pare. Não, é o exemplo. Pode ir. Não, não, tá bom. Eu parei, eu parei. Eu parei. Senta. Pode ir lá no seu lugar. Tá bom. Obrigado, hein. Eu tô contando. Vem cá, vem cá. Você precisa... Como você tava aqui em cima, ó. Fica aqui, ó. Não, não, não senta ainda. Desculpa, desculpa, tá? Ó, é... Faz o seguinte. Se eu falar pra ele assim, ó. Turma, ele não entende. Ele não entende. Você tem que falar na língua dele. Turma, ele vai entrar a hipnose. E aí a gente salva a terra. Vé, vé. Aí, irmã, salva de palmas para a nossa tradutora. Aplausos. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Ô, irmão. O que que você tá fazendo aí, caralho? Você não tá armado, né? Não pode entrar armado aqui. Não, vem pra cá. O que que você tá fazendo aí? Você tava sentado aqui. Vem pra cá. Mano, o que que você foi fazer lá, caralho? Tá tentando invadir. Quem que... Vê, 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 o Sani, vê o que que ele falou. O que que ele falou, ó. Vê, vê. Tá tentando invadir aqui. Quem tá tentando invadir? Aquele ser ali. Aquele... É lá, puta. Então deixa. Vai. 4. Tô com tanta multa. Cadê as guardiões? As guardiões. As guardiãs aqui. Vem cá, puta. Vem, senta. Obrigado. Vocês foram incríveis. Faltou uma aqui, ó. Tá ali, ó. Tá vindo. Tá metendo multa mesmo. É. 7. 7. 8. Ixi. Ai. 9. Agora estourou a bolsa. Estourou, 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 estourou. Ai, ai, ai. Nasceu, 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 nasceu. Nasceu. Ai, nasceu. Isso. Dá de mamar. Não, isso. Dá de mamar. Isso. Tá aqui. Isso. Bonitinho. Uma sala de palmas. Porra, nasceu. Falei. Agora acabou. Não, agora acabou. Não. Cuida aí, pelo amor de Deus. Cuida. Cara do pai. Segura aí lá, limpa aí. Joga a bomba aí, Sani, que tá com... Ai, meu Deus. Obrigado, meninas. Vocês foram ótimas. Você pode, eu vou ver também aqui, que mutaram você, né? Acabou aqui? Já, já. Você já mutou bastante aí, já. Muito bem. Deixa eu ver que eu já pego aqui, já. Todos vocês se encostem lá atrás. Isso, assim. Encostem. Pés. Frente, mão sobre suas pernas. Isso, aqui. Já pego aqui. Isso, assim. Perfeito. Cuida bem, hein? Muito bem. Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, sempre que ela explode, vocês voltam pra aquele estado tão bom da hipnose. Tá bom? Essa granada hipnótica tá aqui, ó. No meu bolso. Isso. Segura o meninão aí. Vou te dar aqui, ó. Pininho, jogo. Aí, pronto. Uma salva de palmas pros nossos hipnotizados. E...